Pedimos que os vossos celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso. Caso seja extremamente necessário atendê-lo, solicitamos que seja feito no hall do nosso auditório. O Instituto Brasiliense de Direito Público tem a honra de receber em sua sede os ilustres convidados e participantes desta aula magna. O palestrante do evento de hoje é o técnico Luiz Felipe Scolari, comandante da equipe que guarda muitas das esperanças do povo brasileiro para este ano de 2014. Nosso convidado especial comandou a seleção brasileira de futebol durante a campanha que garantiu o pentacampeonato no Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão. A busca pela próxima conquista na Copa do Mundo, desta vez, acontece no nosso país, no nosso solo, em território brasileiro. E conta com Scolari de volta ao cargo de técnico da vitoriosa Seleção Nacional. A aula magna desta manhã, com o tema Copa do Mundo no Brasil, preparação para grandes eventos e para a vida, inaugura as atividades acadêmicas dos cursos de graduação do IDP. E também celebra a realização de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Além das graduações em Direito e em Administração Pública e do Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional, o IDP oferece diversos cursos de pós-graduação Lato Senso, incluindo a tradicional Especialização em Direito Constitucional e, agora, os inéditos cursos de Direito Eleitoral e de Direito Imobiliário. Outra novidade do portfólio de 2014 é o curso de Extensão do Direito Desportivo. Ele propõe a contextualização crítica da matéria para além da Lex Esportiva, explorando, assim, suas relações ativas com o Estado. O curso de Direito Desportivo tem carga de 30 horas-aula e previsão de início, agora, no próximo mês, no mês de março. Uma nova plataforma virtual, direcionada para os cursos à distância, também se destaca na formação acadêmica oferecida pelo IDP. O IDP Online agora conta com endereço exclusivo na internet, facilitando, assim, a interação entre os alunos, o corpo docente e a equipe técnica. Faça-nos uma visita virtual, acessando www.idponline.edu.br e descubra nossos cursos de Extensão e de Pós-Graduação. Lembre-se, para quem quer o melhor do ensino em Direito, em qualquer lugar, em qualquer horário, conte sempre com o IDP. O Instituto Brasiliense de Direito Público também conta, no espaço virtual, com a sua biblioteca digital. Acesse nossa biblioteca digital através do site www.idp.edu.br Para iniciarmos os nossos trabalhos desta manhã, efetuaremos agora a composição da mesa, tendo o prazer de convidar para presidir a nossa mesa de trabalhos, sua excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do IDP, Gilmar Mendes. Convidamos agora o ministro do Esporte, Aldo Rebello. Nosso palestrante desta manhã, o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari. Sua excelência, o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. E sua excelência, o desembargador Lecir Manuel da Luz, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Registramos e agradecemos a presença do deputado João Henrique Caldas e também da juíza federal da 16ª Vara, Gilda Seixas. Com a palavra, para suas considerações iniciais e abertura deste nosso primeiro evento do ano de 2014, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Digno e ilustre convidado de hoje, professor Luiz Felipe Scolari, ministro Aldo Rebelo, ministro Augusto Nardes, ministro Buzzi, desembargador Lecir, senhoras e senhores aqui presentes. Para ministrar a aula magna do semestre letivo da graduação, que ora se inicia, o Instituto Brasileiro de Direito Público sente-se extremamente honrado em receber nada mais, nada menos, que Luiz Felipe Scolari, conhecido de todos os senhores como Felipão. Numa época em que faltam líderes no país, e esse fenômeno, na verdade, não é apenas brasileiro, infelizmente, hoje se fala, talvez, de déficit de lideranças na governança global, parece que a primeira coisa que sobressai é a grande responsabilidade de um autêntico comandante. Todavia, o que desejo sublinhar é quão maravilhoso há de ser o ofício cuja tarefa principal é a de levar entusiasmo e alegria a 200 milhões de brasileiros. E nem estou me referindo ao futuro próximo. Reporto aqui a acontecimentos já vividos, lances de há muito anotados na história, pois quem pode deixar de reconhecer o efeito Felipão nos corações da fervorosa nação brasileira. É, sim, fato incontestável a autoridade e a liderança de Luiz Felipe Scolari como que injetam automaticamente doses maciças de fé e arrojo em cada um de nós que formamos a exuberante e ardorosa torcida pelo esporte que é a paixão nacional. E essa ascendência, professor, fez e fará toda a diferença. Não se trata aqui só de Copa do Mundo. O efeito, sabemos todos, é muito maior e mais profundo. Cuida-se, em última análise, de determinação, de coragem, de autoestima, virtudes capazes, enfim, de expulsar de uma vez por todas o que Nelson Rodrigues já chamava de complexo de vira-lata nacional. O mundo há de ver o melhor do Brasil, seu povo sob a perspectiva mais favorável. Aliás, o mundo já viu. Foi na final da Copa das Confederações no ano passado. Um estádio inteiro de pé, cantando em uníssono o hino brasileiro até o final e a capela. O agradecimento pela magia daquele fantástico momento veio um minuto depois, em forma de um belo gol. E quem teve a oportunidade de testemunhar no estádio o grito de o campeão voltou, não pode ignorar quanto um líder pode inspirar não só sua equipe de comandados, mas toda uma nação. Sim, todo o país sabe quem fez a diferença naquele time. A audicionante demonstração de fé na seleção frente à então poderosíssima esquadra espanhola espelhou a confiança no trabalho competente do maestro inspirado e experiente, que tão bem soube retirar o melhor de cada qual dos tantos talentos reunidos naquele time de escola. E nem se diga que a figura do técnico Filipão identifica-se apenas com o povo brasileiro. Tive a grata satisfação de testemunhar o reconhecimento do seu trabalho pelo povo português, que frutifica ainda hoje e que resgatou a autoestima e o espírito de superação da seleção lusa e do próprio povo português. Após o período sob seu comando, a esquadra portuguesa voltou a contar com o apoio apaixonado de toda a população. Eu vi amigos meus em Portugal dizendo que jamais haviam visto nos últimos 30 anos bandeiras portuguesas hasteadas. Isso se deu com o desempenho da seleção portuguesa de Filipão. Pois bem, é para aprender sobre liderança, credibilidade, inteligência emocional, ingredientes indispensáveis à superação dos tão árduos quanto complexos desafios atuais que com imensa satisfação acolhemos e aplaudimos o querido e internacionalmente admirado mestre Luiz Felipe Scolari. Esperamos poder cumprimentá-lo, professor Felipe Scolari, no segundo semestre, aqui também no IDP, mas aí sim, uma vez mais, como campeão do mundo. Muito obrigado. convidamos para fazer uso da palavra o ministro do esporte, Aldo Rebello. Bom dia, senhoras e senhores, prezados alunos e alunas, professoras, professores, prezado ministro Gilmar Mendes, que preside aqui os trabalhos de abertura desta aula magna, prezado ministro Augusto Nardes, nosso presidente do Tribunal de Contas da União, prezado ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, prezado desembargador Lé C. Manuel da Luz, do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, querido amigo, técnico, Luiz Felipe Scolari. É claro que o futebol tornou-se no mundo muito mais do que o esporte mais popular e universal do planeta. E creio que tornou-se porque gera nas pessoas esperanças, fantasias, expectativas, possibilidades que nenhuma outra atividade humana é capaz de gerar. É o esporte mais popular entre os católicos e entre os muçulmanos. no Brasil e no mundo árabe, na China e na Europa. E creio que o Brasil deu uma contribuição singular à possibilidade da transformação do futebol nesse esporte universal. Ele poderia ser mais um esporte anglo-saxônico com penetração e popularidade em meia dúzia de países como tantos outros. Mas tornou-se universal, creio, porque o Brasil também ajudou o futebol a se tornar muito popular entre nós. Quando o futebol chegou no Brasil, o Brasil era um país ainda mais desequilibrado e desigual do que é hoje. O futebol, mais do que o esporte de regras simples, tornou-se também uma plataforma de ascensão social dos pobres e dos negros. A primeira celebridade jovem, pobre e negra no Brasil, o futebol criou nos anos 20 e nos anos 30. Trenderracho, Fausto dos Santos, Leônidas da Silva, Domingos da Guia e tantos outros foram reconhecidos, admirados e queridos exatamente por desempenharem em campo com talento e com maestria a capacidade de jogar futebol. creio que as pessoas mais simples sabem reconhecer nesse esporte a projeção das suas possibilidades, muitas vezes frustradas por uma sociedade ainda muito desigual. O professor de educação física, lá do interior do Rio Grande do Sul, também é uma expressão dessas possibilidades que o futebol oferece. O professor Luiz Felipe Scolari, técnico, vitorioso e querido no Brasil e no mundo por interpretar no futebol não apenas as regras básicas do esporte, mas por ver no futebol também uma forma de identidade do nosso país e do nosso povo. Como dizia o Nelson Rodrigues, no futebol o cego é aquele que só vê a bola. O futebol envolve a alma das pessoas e acho que o nosso Luiz Felipe Scolari compreendeu bem a dimensão desse esporte, mais do que um esporte, com a projeção da vida e no caso do Brasil da alma e da vida do nosso país. Daí o grande desafio que nós enfrentamos esse ano de organizar a Copa do Mundo de 2014. Pela segunda vez organizamos uma Copa do Mundo. Não há segredos nem há mistérios porque essa é a vigésima Copa do Mundo. Há muito trabalho e deve que precisa ser feito. E o mais importante deles ainda bem que não é o governo que cuida que é a maior responsabilidade que repousa sobre as costas do nosso técnico que é cuidar da nossa seleção. Esse é que é o trabalho mais difícil. Essa é que é a maior responsabilidade. Construir estádios, abrir avenidas, cuidar de aeroportos é muito mais fácil. Cuidar da seleção, levá-la para campo sob o comando e a competência do Luiz Felipe Scolari nos dá uma grande margem de tranquilidade e de esperança. portanto, as senhoras e os senhores alunas e alunos e os professores têm diante de si muito mais do que um técnico de futebol. Tem um brasileiro querido, respeitado e realizador num campo tão importante da vida nacional como é o futebol. Bom dia. Nosso palestrante é o atual treinador da seleção brasileira de futebol e também ex-jogador de futebol. Atuou profissionalmente em campo na posição de zagueiro de 1969 a 1981. Iniciou sua carreira como jogador no clube Aimoré de Canoas no Rio Grande do Sul. Jogou no Caxias também do Rio Grande do Sul e encerrou sua carreira como jogador no CSA do estado de Alagoas. em 1982 estreou na carreira de treinador nesta mesma equipe no CSA de Alagoas. Desde então tem dirigido times nacionais e internacionais pelo mundo afora passando pela Arábia Saudita Kuwait Portugal Inglaterra Japão teve passagens marcantes pelo Palmeiras tendo conquistado a Libertadores da América nestas duas equipes e também tendo conquistado a Copa do Brasil. pelo Clube Gaúcho em 1996 foi sagrado campeão brasileiro. Após dirigir a seleção entre 2001 e 2002 quando conquistou o pentacampeonato assumiu a posição como muito bem nos lembrou sua excelência o ministro Gilmar Mendes assumiu a posição de técnico da seleção de Portugal onde ficou por cinco anos conosco o brasileiro Luiz Felipe Scolari Felipão Bom dia a todos de vez em quando eu não prestava atenção porque a gente estava falando do Grêmio aqui nós dois somos gremistas então eu estou bem identificado na mesa porque tem um gremista do meu lado direito e um azulino lá do CSA do lado esquerdo onde eu encerrei a carreira bom pessoal em primeiro lugar obrigado pelo convite é uma alegria estar aqui com vocês eu vou me dirigir muito mais especialmente a vocês jovens e a vocês que estão iniciando esse curso mostrando algumas das minhas situações para que eu pudesse chegar a esse ponto que eu estou hoje em segundo lugar dizer a vocês o seguinte nós vamos discorrer sobre algumas coisas aqui mas não existe tanta responsabilidade assim para mim não porque desde que foi planejado desde que a gente colocou em prática aquilo que tinha que colocar lá na CBF está tudo seguindo normalmente tudo dentro do que a gente planejou e não existe dificuldade nenhuma para a gente ser campeão existem os adversários que nós respeitamos mas é normal em qualquer em qualquer atividade eu respeito pelo adversário nós nós temos que provar que somos melhores e temos condições para isso portanto hoje e há muito tempo que eu venho dizendo a todo o país que fiquem tranquilos que nós não estamos com responsabilidade a mais do que o normal porque ela não existe está tudo tudo tranquilo deixa eu colocar para vocês que estão iniciando o que é sonho e onde nós podemos chegar e de que forma podemos chegar então eu nasci gente lá no interior do Rio Grande do Sul mas eu nasci no interior do interior o que é um pouco mais difícil eu nasci a sete quilômetros da capital do do de Passo Fundo que é a 320 quilômetros da capital Porto Alegre por que que eu falo isso a vocês falo isso a vocês porque às vezes nós ficamos escondidos atrás de de situações que passamos ah nós não conseguimos chegar a determinado ponto porque nós não tivemos oportunidades porque somos do interior porque por isso por aquilo não é verdade quando nós queremos quando nós buscamos sonhos quando nós buscamos objetivos não interessa o lugar que nós nascemos pode ser lá no fim do mundo nós temos oportunidades elas surgem nós buscamos oportunidades então nascer lá no interior no interior do interior do Passo Fundo não me tolheu nada me deu a possibilidade de ser gaúcho nascido lá e possibilidade de trabalhar e buscar aquilo que eu desejo portanto gente não se escondam atrás de respostas que ah nasci longe não isso não existe lá morava meu pai minha mãe minha irmã meus tios eles eram sócios num pequeno sítio tiravam o leite vendiam o leite na cidade faziam o queijo vendiam o queijo na cidade e depois meus pais se separaram meus meus pais não meus os irmãos se separaram e cada um foi procurar seus interesses meu pai comprou uma mini estação rodoviária e uma sorveteria porque porque eu sou descendente de italianos meus avós vieram do vêneto e trouxeram de lá um pouco da característica italiana de bons sorvetes e passaram isso ao meu pai e o meu pai então depois comprou uma sorveteria e lá em Passo Fundo tinha um bom nome como sorveteiro eu fui estudar em escola pública gente todos nós aqui cometemos muitos equívocos e é bom que o governo saiba que as escolas públicas no Brasil são as grandes formadoras de personalidade dos nossos alunos é muito bom que vocês todos saibam que as escolas públicas os professores trabalham com muita dedicação com muito amor eu fui professor do estado do Rio Grande do Sul por 13 anos eu sei o que é trabalhar em escola pública portanto às vezes nós não damos o valor aos professores de escola pública nós desvalorizamos o que é normal no Brasil nós nunca valorizamos o que é bom o nosso e os professores de escola pública são grandes formadores das nossas personalidades então eu estudei no colégio Fagundo dos Reis lá tive o início da minha personalidade moldado pelos professores e segui em frente meu pai seguiu pois foi para o centro da cidade e lá e fui estudar num colégio marista e nós todos aqui sabemos que os colégios maristas são ótimos maravilhosos tem o currículo normal e ensinam também algo que para eles faz parte do currículo é a religião nós todos sabemos também que por parte de religião se nós formos convidar hoje os nossos filhos de 10 11 12 anos para irem ao sábado no catecismo ninguém vai ninguém vai mas os irmãos eram inteligentes e aí que começam as coisas e aí que começa a gente aprender alguma coisa eles davam uma hora de catecismo e uma hora de futebol porque aí todo mundo ia porque quando a gente quer que aconteça alguma coisa a gente tem que dar alguma coisa então uma hora de futebol para uma hora de catecismo mas ninguém ia para o catecismo ia tinha que ir porque era presença mas ia para jogar bola só que lá formaram uma equipe então formaram uma equipe e essa equipe tinha que jogar com chuteira meu pai nunca quis que eu jogasse futebol nunca meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa fantástica mas nunca ele nunca gostou do futebol por uma série de ideias que ele tinha sobre jogador de futebol não era tão errada tudo bem mas e aí eu tinha que comprar uma chuteira e não tinha o dinheiro para comprar chuteira então dividi a compra de uma chuteira com o Gilboé porque ele era esquerdo canhoto e eu era direito então eu jogava com o pé no pé direito e ele jogava com o pé esquerdo porque já fazia parte aqui de uma equipe que eu nem sabia o que era a formação de equipe mas formávamos uma equipe por quê? por um sonho gente eu tinha eu gostava de jogar futebol então já fazia parte não sabia mas já fazia parte e jogava futebol assim e depois seguia em frente só que o meu pai vai faz uma sociedade de novo com os irmãos os irmãos tinham uma transportadora de gasolina em Canoas e meu pai compra partes de caminhões tanques e faz sociedade e me manda para Porto Alegre para estudar e trabalhar no posto posto de gasolina e na transportadora porque normalmente família de italianos quando tem alguma sociedade eles colocam os filhos e aí fui eu estudar fazer contabilidade porque meu pai tinha me mandado não é porque eu optasse fui fiz contabilidade como ele queria aí ele me deixava jogar futebol então sábado e domingo eu jogava então hoje vocês devem que eu estou jogando no Maracanã estou jogando na Europa estou jogando em campos maravilhosos mas o meu início como o início de vocês será um pouquinho mais um pouquinho mais difícil é assim o cavalo passando lá no fundo grama alta por quê? porque era assim que tinha que ser esse era o início jogava na várze então tinha que começar tinha amizade quando eu falo em amizade é porque esta amizade que hoje une vocês na faculdade e fora daqui pessoas com 18 19 20 21 anos é amizade pura é amizade verdadeira é amizade sincera porque existe muito mais amizades por interesses essas não são as amizades corretas as amizades puras são essas nessa idade aqui se nós mantivermos isso se nós trabalharmos em alguma empresa que tivermos esse tipo de amizade se nós formos unidos dentro dos nossos grupos com esse espírito de amizade nós vamos conseguir atingir objetivos que nós nem imaginamos esse tipo de amizade nós devemos perdurar para o resto da nossa vida pronto eu fiz aquilo que o meu pai pediu formei-me em contabilidade e e aí jogava na várzea como eu disse até que surgiu alguém e olha aí tem um rapaz bom um zagueiro bom e coisa e tal não tão bom como ele imaginava mas tudo bem e deu-me a chance de treinar no Aimoré de San Leopoldo eu fui lá fiz os testes e passei quando passei me ofereceram um contrato todos vocês sabem ou tem ideia de que eu ganho bem realmente ganho não estou brabo não estou chateado às vezes é extrapolado o que eu ganho pela imprensa às vezes não coisa que eles não deveriam estar nem noticiando porque não interessa a ninguém esse é o meu trabalho o que eu ganho mas mas o meu primeiro contrato que me foi oferecido e aí vai começar para vocês muita coisa que pode acontecer porque vocês estão vendo todas as pessoas que aqui estão porque trabalharam muito para chegarem a essa condição só que para chegar a condição que eu estou hoje eu fiz um contrato de um salário mínimo e meio por um ano e meio porque era um sonho gente era o início então vocês também vão iniciar vocês imaginam chegar a um cargo maravilhoso alto imaginam chegar a determinadas situações só que tem que dar os primeiros passos e para dar os primeiros passos às vezes tem que plantar e eu plantei então fiz o contrato de um ano e meio e comecei a namorar uma moça que continuo namorando ainda porque são seis anos de namoro e quarenta de casado continuo namorando ainda de vez em quando nem sempre e comecei a namorar porque o pai da moça também um italiano pediu eu tinha que estudar eu estudar eu com os jogadores que futebol naquela oportunidade eu era doutor gente eu era formado em contabilidade ninguém estudava daquele grupo então eu já era mas aí fui fazer o vestibular de direito passei fiz três semestres de direito nesse meio tempo como eu jogava ali os jogadores pediam-me que eu fizesse o contrato desses jogadores porque para eles eu já era advogado formado eu já era doutor já era especialista eles não estudavam então eu pegava os contratos normalmente levava o meu professor examinava mas coisas ó Felipe é isso eu fazia o contrato desse pessoal e esse pessoal eu nunca recebi um centavo mas nunca saí do time era uma troca eu não pedia mas também eu recebia porque muitas vezes jogava de lateral esquerdo outras vezes de lateral direito outras vezes de zagueiro eu não saía porque mesmo jogando às vezes até não muito bem o treinador não tinha opção de me tirar eu era muito muito querido pelo grupo claro que prestava grandes favores aí então passei esses três semestres achei que não era a minha área não era realmente fiz vestibular de educação física passei então quando hoje alguns setores da imprensa me chamam de burro eu não posso ser tão burro se eu fiz dois vestibulares e passei eu posso aceitar o razoável um burro até ali mas não tão como eles acham e ao passar a educação física lá no estado do Rio Grande do Sul no segundo semestre de educação física depois de terminar o segundo semestre de educação física tem uma lei que diz que se nos estados nos locais das cidades em que não tiverem professores de educação física formados o estado pode indicar um aluno que já esteja estudando educação física para ter o cargo de professor foi o que eu fiz fiz o concurso do estado e fui designado para trabalhar em Monte Negro então vejam bem o quanto a minha vida era um pouco difícil na época eu morava em Canoas Canoas é uma cidade 20 quilômetros de Porto Alegre eu jogava treinava em São Leopoldo estudava em Porto Alegre e lecionava em Monte Negro 70 quilômetros fazia isso três vezes por semana e jogava futebol sábado e domingo então vocês vão ter oportunidades se vocês não só se fixarem nos locais que vocês imaginam serem o ponto principal tem que sair tem que correr tem que buscar alternativa se quiser alguma coisa quando terminarem os cursos de vocês tem que buscarem tem que buscarem alternativas e aí depois eu continuei jogando no Imoré naturalmente fui modificando meu salário melhorando fui fazendo fazendo melhorando meu futebol e aí o Caxias que naquela época era o terceiro clube do do estado porque no estado do Rio Grande do Sul a gente tem dois grandes clubes Grêmio e Internacional nessa ordem é ou não é a gente brinca é Grêmio Internacional e o Caxias era o terceiro o Caxias contratou um zagueiro do Imoré chamado Maurício muito bom muito bom jogaria em qualquer time do Brasil hoje craque e o Maurício pediu-me que fosse a Caxias fazer o contrato do Maurício eu era advogado para eles eu fui e ao fazer o contrato do Maurício muito bom eu fiz o meu porque eles me deram a oportunidade de conversar eu vendi o meu peixe ele era muito bom zagueiro e eu era muito bom líder eles precisavam de um zagueiro e precisavam de um líder fiz o mesmo contrato que o dele eu não era craque ele era eu ganhei igual a ele então eu tive a oportunidade gente oportunidades são poucas aproveite preparem-se aí faltava um ano para me formar e eu tinha que jogar em Caxias então eu fazia todo dia Canoas Montenegro 70 km Montenegro Caxias treinar 70 km mais 140 para estudar portanto não é fácil era ótima aquela oportunidade que eu recebia mas não é fácil como a gente imagina não é a situação a gente tem que buscar busquei fui lá foi ótimo depois eu fiz algo a mais fiquei feliz hoje em saber que o IDP oferece a vocês não apenas o curso normal agora que vocês estão começando mas muito mais muito mais eu também a faculdade me ofereceu a especialização em futebol e voleibol eu fiz a especialização em futebol e voleibol que foi mais um ano da minha vida correndo atrás porque eu sabia que no futuro se eu quisesse ter uma oportunidade de uma sequência na vida no futebol ou no voleibol eu teria que estar preparado isso foi o que aconteceu gente casei fui morar em Caxias jogava no Caxias conheci o mestre dos mestres que é esse aqui que é o o Carlos Froner que é a pessoa que mais eu aprendi em futebol mais eu segui como com o meu meu grande mestre e lá permaneci até que até que é não um ano depois de chegar em formado e chegar em Caxias eu tinha que começar a minha vida também comprando alguma coisa um apartamento pra morar uma casa pra morar e eu comprei gente lá eu comprei com o dinheiro que eu ganhava do Caxias eu pagava o meu apartamento que eu comprei mas eu tinha que fazer alguma coisa a mais pra pagar o aluguel eu tinha que ter alguma coisa a mais pra modificar a minha vida lá fui eu ser professor de escolas particulares lá fui eu ser personal trainer em 1973 vocês só ouvem falar em personal trainer a partir de dois mil em 73 eu já era ninguém sabe mas eu trabalhava com o pessoal das grandes empresas de Caxias o pessoal que tava mais gordinho e tal e um de noite lá pro Caxias e lá eu trabalhava precisava e eu buscava alternativas é isso que eu quero passar pra vocês busquem oportunidades vão atrás de alguma coisa a mais se vocês querem alguma coisa a mais porque nada vai cair do céu nada vai ser assim tão fácil como vocês imaginam e aí pronto comprei meu apartamento segui a minha vida até que continuei trabalhando pode trocar pra mim continuei trabalhando e seguindo meu futebol no último ano da minha carreira fui jogar lá no time do CSA e lá eu consegui a proeza de igualar o número de gols que eu tinha feito porque eu fiz quatro a favor e quatro contra na minha carreira esse foi o último golo a favor foi o quarto que eu igualei o que eu já tinha feito contra foi lá no CSA e guardei tá lá recordação porque é difícil o Pelé tem mil quero ver ele fazer quatro a favor e quatro contra e lá encerrei a minha carreira encerrei a minha carreira como jogador e lá eu vivia num grupo 22 jogadores e lá comecei a minha carreira de técnico e lá cometi o meu primeiro erro porque eu fazia parte de um grupo e eu fui escolhido daquele grupo pra dirigir aquele mesmo grupo quando tu é escolhido pra dirigir tu tens que tomar decisões tu tens que optar por um certo tipo de treino tu tens que optar por quem vai jogar por quem não vai jogar e isso tudo quando a gente está num ambiente e passa a liderar esse ambiente às vezes não é bem aceito e aí eu saí do joguei seis jogos pelo CSA na série A e fui mandado embora porque eu perdi quatro empatei um e ganhei um fui mandado embora mandado embora eu voltei pro Rio Grande do Sul tinha solicitado a minha um ano de licença do estado voltei pro Rio Grande do Sul e cheguei lá e como disse o ministro todo mundo gosta de mim lá no Rio Grande do Sul principalmente filipão é gente boa filipão emprego zero ninguém me dava o emprego que eu precisava de técnico porque eu não tinha experiência então experiência vale também mas eu tinha que trabalhar e aí foi me oferecido um trabalho nos juniores do juventude o que que era eu saí da série A saí da série A e fui lá embaixo voltei pros juniores são passos que às vezes a gente tem que dar porque eu vi que eu não estava preparado a gente sai da faculdade imagina estar preparado acha que está pronto calma tem muita coisa pela frente pra gente aprender voltei e aí lá comecei a trabalhar até que no final do ano o juventude faz uma excursão pra Arábia Saudita Coreia Bahrein Emirados Árabes e o treinador antes de poder viajar tem um problema do coração e não pode viajar o auxiliar não tem diploma e nem especialização o Conselho Nacional de Esportes exige que um professor com especialização em futebol assine os documentos pro clube sair do país não tem ninguém só tinha eu quem que eles mandaram eu não tinha outro eu era o do juventude então é por isso que eu digo pra vocês preparem-se a chance aparece desde que vocês se preparem desde que vocês façam os cursos e estejam prontos alguma coisa vai acontecer aconteceu o time foi lá ganhou sete jogos eu voltei como um bom técnico grande técnico nem sabia o nome dos jogadores só que na excursão quem levou nessa excursão tá ok quem mostrou nessa excursão quem montou a excursão gostou muito do meu time e achou que era eu o treinador daquela equipe não era eu mas ele disse olha você é um bom treinador eu vou te levar pra Arábia gente Arábia naquela oportunidade em 1981 o dólar valia 4 por 1 ó todo mundo queria ir embora 4 por 1 eu vou embora tá bom e aí tinha que trabalhar volto pro Rio Grande do Sul volto pros juniores não tenho mais como essa aí essa situação da Arábia não ia evoluir até que surgiu o Mortosa aqui ele ainda tava bonitinho agora agora tá bem pior que era 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 o convidado pra ser o treinador de Pelotas do Brasil e que e que não assumiu porque ele fazia parte de um grupo e ele sabia que no grupo dele ia ter que mandar 6, 7 jogadores embora que ele sabia que não tinha que ficar no grupo e ele disse ó pega o o Filipão lá de Caxias e coisa e tal e foi aí que ele me deu a oportunidade de trabalhar no Brasil de Pelotas lá no Brasil a gente foi bem um ano depois veio a proposta que eu me preparei e que recebi por acaso pra ir pra Arábia nessa proposta eles falaram os valores nós aceitamos prontamente só que só que na hora de terminar a conversa eles falaram fala inglês e eu falei yes era o que eu sabia e o Mortosa disse no era o que ele sabia também tá bom a gente não mas o que tem que fazer ah tem que falar tem que ter termos tem que ter isso tem que ter aquilo tem que falar isso a gente fala quantos dias 45 dias tá bom a gente pediu licença falou com o Brasil de Pelotas que gostavam do nosso trabalho disse espera fica aí vão estudando vão trabalhando aí estudamos a gente não podia ir numa escola normal escola normal vai te ensinar o que a sequência normal nós tínhamos que aprender termos e aí começamos a estudar eu e o Mortosa no carro com cassete fita cassete how are you o Mortosa respondia fine thanks tá bem daí depois a gente ia corrigindo um ou outro o Mortosa o thanks não pode ser thanks tem que botar a linguinha pra fora thanks tal tá então a gente ia corrigir assim fomos aprendendo o outro fomos embora fomos embora chegamos em Paris descemos eu e o Mortosa recebemos o contrato assinamos o contrato em árabe sabíamos nada mas nós confiávamos plenamente naquele senhor que nos levava que já faleceu esse ano dia 12 de janeiro seu Zacur uma pessoa maravilhosa e assinamos o contrato e foi seu Zacur e aí não vocês vão pro Al-Shabaab tá bem aí olhamos lá Al-Shabaab era o décimo tinha um 12 aí o Mortosa olhou assustado falei muito bom muito obrigado seu Zacur era o que a gente queria ele não entendeu o Mortosa também não quando seu Zacur saiu o Mortosa Felipe décimo eu falei Mortosa nós ganhamos de 3 a gente é 9 melhor do que o cara que tá lá então baixinho se a gente se a gente for se pegasse o primeiro o que que restava pra gente tem que ser primeiro mesmo agora eu pergunto pra vocês vocês aceitam ser segundo no campeonato mundial ninguém aceita né então se ninguém aceita o que que eu tenho que ser primeiro então quando eu passo aí e digo a todos vocês que tem que ser primeiro e vai ser primeiro é porque todos nós queremos ser primeiro e podemos ser primeiro e só aceitamos o primeiro algumas pessoas não concordam mas também eu não tô nem aí se concordo ou não nós vamos ser primeiro e pronto porque não adianta eu passar uma ideia pra vocês são vocês que passam todas as energias pra nós e vocês já sabem que vocês foram importantes na Copa das Confederações porque vocês influenciaram o meu time então se eu passar a energia de que ah eu se for segundo tá bom eu sei que não não vai adiantar então vamos ser primeiro e vamos partir vamos trabalhar em cima disso e lá fomos nós chegando lá na Arábia fomos recebidos que tem uma coisa que isso aí nós podemos qualquer um pode falar mal do Brasil pode falar mal das coisas mas falar da forma como nós recebemos as pessoas ninguém pode falar mal ninguém nós brasileiros recebemos todos todos indiscriminadamente muito e muito bem e quem vem pra cá pra fazer qualquer coisa aqui nunca mais quer voltar porque aqui é maravilhoso também e aí nós fomos lá e fomos recebidos pela comunidade brasileira lá na Arábia Saudita lá estava Telê Joubert Vanderlei Candinho Paulo César Capegiani Espinosa Chico Formiga todos com salário bem alto e o nosso pequenininho mas o nosso era muito bom por quê? porque porque nós ganhávamos no Brasil de Pelotas aquilo era fantástico eu já sonhava em comprar uma esquina em Canoas não sei o que e tudo tinha sonho e eles nos receberam gente nos receberam e indicaram o caminho ó Filipão quantos anos vocês querem ficar aqui? 3 anos no mínimo por quê? se era 7 1 ano de Arábia era 7 anos de Brasil na época ficando 3 anos eram 21 anos que nós ganhávamos 3 anos pra isso vocês trabalhem bem todo o time de vocês mas especialmente os goleiros porque aqui os goleiros são muito ruins rapaz eles nos receberam bem nós começamos a trabalhar e colocamos realmente mudamos a forma de trabalhar colocamos um goleiro que não jogava que era diferente com o término do campeonato nós fomos segundo colocados renovamos o nosso contrato normalmente fizemos os 3 anos que queríamos e a vida seguiu então em determinados momentos vocês vão aprender outras coisas na vida algumas coisas na vida são diferentes por exemplo produto bom produto bom a gente vende pelo preço que a gente quer em qualquer área agora produto que é mais ou menos tem que aceitar o que te oferece é o mercado quando a gente muitas vezes ia pra um clube e coisa tal a gente não era vendido como um grande produto então tinha que aceitar o preço que nos era oferecido mas quando nós mostramos o nosso serviço e mostramos que somos bons aí nós podemos pedir o que queremos e o que achamos que valemos então lá no Kuwait o Mortosa que anda sempre com uma caneta e sempre com um papel assim fazendo conta nunca acerta as contas né nunca acerta mas daí lá no Kuwait a gente foi e foi o Celso Roth eu, Mortosa Darlan e ganhamos logo no primeiro ano ganhamos os títulos que eles há 10 anos não ganhavam então eu na renovação de contrato produto bom vendi o meu peixe o meu peixe 10 vezes mais os caras ficaram apavorados mas pagaram para os outros pedi e aí na conta na conta que o Mortosa fazia chegou um determinado momento que ele disse quanto falta para ti Felipe eu falei falta uns 10 mil ele falou pega do meu por quê? porque na conta dele ele estava recebendo mais do que ele imaginava ele não queria perder aquilo ali e eu disse está bem calma e é no final eles nos pagaram o que nós pedimos porque nós éramos lá os melhores mesmos e eles pagaram o que nos pedirem e descemos então quando descemos disse ó Mortosa deve me 10 aí ele falou não mas é só na outra situação mas era para ver o que? para mostrar para vocês que quando a gente tem um bom produto a gente vende bem quando não tem calma vá vá pelo preço de mercado e olhe lá então a gente vai aprendendo aqui aprendi outra coisa além desse país ser maravilhoso o país de maior educação que eu já conheci em toda a minha vida que é o Japão eles são maravilhosos além disso eu aprendi que com esta foto aqui o nosso time ganhava muito porque os japoneses entendiam que através dessa foto eu estava identificado com o povo japonês e com a cultura e eles todos lotavam o estádio lotando o estádio nosso patrocinador tinha visibilidade e tinha recursos para contratar jogadores o Júbilo e o Ata foi o clube que contratou o Dunga o Mabilia o Adilson e o Esquilate da seleção italiana por quê? porque essa foto aqui era a identificação e isso fez com que eu aprendesse então em 1997 lá no Japão de que a gente tem que valorizar o patrocinador aprendi e dali para frente sempre valorizei tá? segui em frente gente andei por o mundo todo e tem um um dos projetos que eu participei que foi um projeto maravilhoso que eu acho que disse disse alguém aqui antes de mim que o futebol acho que foi o ministro Aldo que serve para para interligar o Shimon Pérez ministro lá de Israel ele tem tem um projeto em que eles desenvolvem junto com os palestinos treinamento de futebol onde jogam os palestinos israelenses todos os dias fazem treinamentos e tudo mais por quê? porque a ideia é que através da integração do futebol quando houver um problema qualquer daqui um ano dois, cinco, dez, vinte anos esse grupo que já está treinando junto quando houver um confronto existe um pouco mais de respeito certo? então esse é um projeto que mostra o quanto as pessoas pensam no futebol e como o futebol é importante no mundo para atingir objetivos que é de integração então gente a minha principal a minha principal ideia e vinda aqui a convite do eu não gosto de falar assim do ministro Gilmar que acho que não precisa dizer do Gilmar que é meu amigo embora santista é passar isso a vocês não é difícil que a gente chegue lá a gente tem que dar os passos a gente tem que plantar a gente tem que buscar e se preparar para isso não tem nada de difícil para mim nesse momento para ser campeão do mundo no Brasil não, não tem nada em primeiro lugar deixa eu explicar para vocês que eu tenho uma direção que deram a mim uma pessoa do meu lado eu tenho o Mortosa que é companheiro e é diferente mas hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que é o professor Carlos Alberto Paella que é espetacular totalmente diferente da minha forma de pensar e agir então eu para que tenha essa pessoa do meu lado diferente e é ótimo porque me faz crescer eu aceito divido é bom para vocês e quando tiver oportunidade de ter gente boa tenho tudo do lado de vocês porque o ruim deixa para ir para o outro lado vai para outra empresa vai para outro time vai o bom fica do lado o bom é aquele que te obriga a crescer quando recebi o Barreira foi nesse sentido e quando nós recebemos nós recebemos e o que é que nós tínhamos que fazer para que todos vocês acreditassem em nós além de jogar bem além de ter a confiança dos jogadores planejar por que eu estou tranquilo hoje gente porque está tudo planejado tudo organizado ninguém vai mudar nada está pronto pode não estar pronto uma outra coisinha no aspecto do futebol de escolha de um ou outro jogador porque futebol muitas vezes tem que mudar uma outra coisa o resto está tudo pronto então quando a gente planeja tem planejamento aí? não está lá então quando a gente planeja passa passa passamos a vocês o planejamento passamos a imprensa o planejamento passamos a nossa direção principalmente e eles nos deram o que? autorização para seguir com aquilo planejado eles nos deram autoridade porque muitas vezes o que falta é a autoridade sendo imposta para seguir aquilo que foi planejado e é isso que nós estamos fazendo e é por isso que eu digo a vocês podem ficar tranquilos que nós vamos chegar lá não com a facilidade normal mas vamos chegar e o que eu queria passar para vocês é isso planeje busque preparem-se alternativas oportunidades tudo isso surge e começa aqui aprendo com os professores não pensem em vocês que eu fui para o futebol e não fiz eu fiz especialização então os professores me passaram muitas das coisas que eu fazia na prática que eu não conhecia fora da prática então aqui é para aprender e lá fora também é para pôr em prática e aí vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai chegar aos objetivos que vocês planejaram não é difícil não é difícil é persistência é buscar aquilo que a gente quer tá legal então é isso que eu vim aqui hoje para dividir com vocês e mais um pedido gente por favor estejam conosco no mundial mas não apenas não apenas com o espírito participem vivrem conosco vão participar conosco partilhem conosco todo esse espírito desde já quero dizer não é possível que a gente faça uma integração total de grupos de coisas porque nós temos os nossos horários e tudo mais mas nós estamos juntos queremos que vocês nos ajudem principalmente quando estiverem no estádio nos momentos difíceis que é ali que nós fazemos a diferença disse o ministro que no jogo do Maracanã não foram os jogadores que não foram nós não fomos nós que fizemos diferença foi o hino nacional que fez a diferença se é piegas se alguns não gostam de cantar o hino nacional não cante mas deixem nós que gostamos fazer vibrar o povo brasileiro participou do hino quando começou o jogo os espanhóis estavam olhando tudo para o lado tudo assustados eles ah meu Deus como é isso e os outros jogadores cantando cada um parecia um leão e os outros assustados tanto é assim que o Vicente Del Bosque há 4, 5 meses atrás declarou que começaram a perder o jogo no hino é assim que nós temos que fazer nós temos que mostrar a nossa força com lealdade com dignidade já no campo respeitando os adversários mas mostrando o que nós queremos e se nós somos brasileiros e gostamos do nosso país cantamos o hino com amor e fervor e com dignidade mesmo tá legal? então conto com vocês muito obrigado um grande abraço e até a próxima eu sei que eu sei que aqui do lado aqui do lado tem a embaixada do Kuwait se eu perder eu venho ali e peço um um asilo tá legal? um abraço obrigado 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 e aí tchau tchau